Vai começar a decisão, a grande final No saque ali é o Ferraz Peléu, Lindoso, Peléu de cabeça pra fora, ponto Medeiros e Ferraz Peléu, Lindoso, Peléu de cabeça, defendeu Medeiros Levantou ali o Ferraz, Medeiros, Peléu, Lindoso, Peléu diz o smash ali, a bola voltou É ponto, ponto Medeiros e Ferraz, Peléu fez a defesa, Lindoso, Peléu, tocou pra fora ali Mas deram o Edbol, deram o Edbol ali Saque de novo, Ferraz Peléu, Lindoso, Peléu de cabeça, defendeu Medeiros, levantou ali o Ferraz, Medeiros Defesa do Lindoso, smash ali, ponto Ponto de Léo Lindoso, 2x1 2x1 não, 3 Tá 2x1 Tá 2x1 Tá 2x1 Tinha marcado 3 ali, mas tá 2x1 o placar, né O saque é do Ferraz Primeiro serviço Peléu, Lindoso, Peléu de cabeça, defendeu ali o Ferraz, levantamento do Medeiros, Ferraz colocou em jogo, Lindoso, Peléu dominou, deu ali o smash, mas a bola bateu na rede e foi pra fora, ponto! De Medeiros E Ferraz Primeiro serviço Bola em jogo A cabeçada, defesaça de Lindoso A cabeçada ali, teve invasão, ponto Medeiros e Ferraz Ali, levantamento, a cabeçada, ponto! Ponto! Ponto Medeiros e Ferraz Primeiro serviço Ali, Medeiros fez a defesa Atacou Ali, a bola de cabeça, ali a cabeçada, sem peso, mais um ponto, Medeiros e Ferraz E Medeiros Defesa do Lindoso Bola ali do Lindoso Ali é ponto, né Ponto Medeiros e Ferraz A verdade é dizer que a bola picou duas vezes na mesa É ponto, é ponto Medeiros e Ferraz Sete a um Sete a um é o placar Ali, mais um ponto Mais um ponto de saque ali do Medeiros Defesa do Lindoso Pelé, o Lindoso, de cabeça Defendeu o Ferraz Medeiros levantou Ferraz colocou em jogo Lindoso Pelé, dominou Deu ali o smash É ponto! Ponto, Lindoso e Pelé Saque do Medeiros Levantamento do Lindoso Pelé Não conseguiu levantar pro Lindoso É ponto! Medeiros e Ferraz Lindoso Mais um ponto Mais um ponto de Medeiros e Ferraz Dez 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 A dois Ali a bola Do Medeiros Ponto! Ali Tem sete points A dupla Medeiros e Ferraz Ferraz É ponto! Fecha o sete! Fecha o sete ali a dupla Medeiros e Ferraz 1 a 0 Nessa grande final 1 a 0 Nessa grande final De duplas masculinas Vai começar o segundo sete Saque do Peléu Ferraz Medeiros Ferraz de cabeça Defendeu o Peléu Levantamento do Lindoso Peléu de cabeça Grande defesa do Ferraz Levantamento do Medeiros Ferraz colocou em jogo É ponto! Ponto de Lindoso e Peléu Primeiro serviço Edbol Ferraz Medeiros Ferraz de cabeça Defendeu o Peléu Lindoso fez o levantamento Peléu É ponto! É ponto! Smash ali do Peléu E aí 2 a 0 No placar Rodrigo Medeiros Pra fora ali Tocou o Ferraz 3 a 0 Lindoso e Peléu No No segundo sete Agora deu um smash bonito ali O Medeiros não conseguiu Fazer a defesa ali O Lindoso 3 a 1 Saque do Ferraz Lindoso Peléu Lindoso Defesa do Ferraz Levantamento do Medeiros A cabeçada Peléu fez a defesa Lindoso colocou em jogo Ali O Medeiros Medeiros É de bom É de bom Ferraz Lindoso Tentou ali Definir ali o Peléu Foi pra fora Ponto Medeiros e Ferraz Ponto Medeiros e Ferraz Mandou segurar ali o lance Lindoso Peléu Lindoso Smash Grande defesa Grande defesa de Ferraz A cabeçada do Medeiros É ponto Ponto de Medeiros e Ferraz Lindoso Traje marcou ali É de bom né Marcou é de bom ali Saque de novo Do Ferraz Primeiro serviço Lindoso Pra Peléu Errou o ataque ali O Peléu Ponto Medeiros e Ferraz 5 a 3 No segundo set Saque agora do Lindoso Primeiro serviço Medeiros Ferraz Medeiros Deu aquela pingadinha de cabeça É ponto 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 Medeiros e Ferraz Medeiros Ferraz Medeiros A cabeçada Defendeu o Lindoso Peléu fez o levantamento Aí tentou Smash ali O Lindoso É de bom né Deram o é de bom ali Saque de novo Do Lindoso Primeiro serviço Medeiros Ferraz Aí pra fora ali Ponto Lindoso e Peléu Medeiros Ferraz A cabeçada do Medeiros Teve invasão ali do Medeiros Ponto Lindoso e Peléu Saque do Lindoso Medeiros Ferraz Medeiros Defesa do Lindoso Colocou em jogo Defesa do Ferraz Levantamento ali Ferraz Desmeche Vai colocar em jogo Jogo não passou É ponto Medeiros Medeiros e Ferraz Sete a cinco Segundo sete Final Tecbol Tour Brasil 2023 Terceira edição Aí a dupla falta ali Ponto Lindoso e Peléu Peléu Lindoso Peléu de cabeça Grande defesa do Medeiros Levantamento do Ferraz A cabeçada Defesa ali do Lindoso Fez o smash Defesa do Medeiros Ali a bola do Ferraz É ponto Ponto de Medeiros e Ferraz Primeiro serviço Ali o Peléu Lindoso Peléu Defesa do Medeiros Ferraz Colocou em jogo Lindoso Peléu Lindoso Defesa do Ferraz O ataque ali Ponto Ponto de Medeiros e Ferraz 9 a 6 Primeiro serviço Peléu Lindoso Peléu Peléu Defesa ali do Medeiros Ferraz Peléu Levantou Ali Tentou o ataque A bola não passou Da rede É ponto De Medeiros e Ferraz Primeiro serviço Medeiros Ferraz Ferraz É ponto É ponto E agora tem o match point Meus amigos Match point Medeiros e Ferraz Match point Para Medeiros e Ferraz Ferraz Medeiros Ferraz Deu ali O smash Foi ali O Peléu Vai colocar em jogo Ferraz Medeiros Levantamento ali do Lindoso Deu o smash Grande defesa do Medeiros Ferraz Colocou ali Colocou ali E aí Edbol né Ficou três vezes em cima da mesa Deu Edbol Match point Match point Para Medeiros e Ferraz Saque do Peléu Ferraz Medeiros levantou Ferraz de cabeça Para fora Para fora Ponto de Lindoso e Peléu Salva um match point Ferraz Medeiros Ferraz Colocou em jogo Lindoso A invasão ali A invasão ali Do Medeiros É mais um ponto De Lindoso e Peléu Primeiro serviço Não Deram o Edbol Deram o Edbol Primeiro serviço Ferraz Medeiros Ferraz na cabeçada Defesa do Peléu Levantamento do Lindoso O ataque do Peléu Defendeu o Ferraz Ali o ataque Lindoso A bola ali Do Lindoso Defendeu o Medeiros Ferraz levantou Medeiros de cabeça Defendeu ali o Lindoso Peléu Lindoso de cabeça É ponto Ponto de Lindoso e Peléu Ponto de Lindoso e Peléu Saque agora do Ferraz Levantou o Lindoso Primeiro serviço Dupla falta do Ferraz É ponto Lindoso e Medeiros Lindoso e Peléu Quer dizer Dupla falta Lindoso Peléu De cabeça ali Não conseguiu fazer defesa Medeiros Tudo igual 11 a 11 Salvou no mínimo ali Eu acho que uns 4 match points A dupla Lindoso e Peléu E agora Pode empatar Ou pode ser a vitória De Ferraz E Medeiros Ali a cabeça É ponto De Lindoso E Peléu Tudo igual Vai pro dry break Defendeu ali o Lindoso Levantamento do Peléu A cabeçada Fulminante de Lindoso Tudo igual Tudo igual 1 a 1 Na grande final De duplas masculina Olha Não contei direito Mas acho que estava 11 a 7 Salvou no mínimo Uns 4 ou 5 Match points A dupla Lindoso e Peléu Venceu O segundo set Que jogo Meus amigos Que jogo Meus amigos Vai ser decidido No tie break Qual dupla Masculina Vai ser campeã Dessa terceira etapa Do Tecball Tour Brasil 2023 É meus amigos E a torcida em volta aqui É um caldeirão É um caldeirão Eu sou um cara Que adoro finais Adoro jogos bonitos Adoro jogos decisivos Uma grande final Uma grande final De duplas Entre Rodrigo Medeiros e Matheus Ferraz Léo Lindoso e Peléu Começa ali O tie break Ponto Medeiros e Ferraz Um a zero Um a zero Lindoso Peléu Lindoso de cabeça Só é de bom É de bom Primeiro serviço Lindoso Peléu Fez o ataque Fez o ataque ali Defesa do Ferraz A bola voltou Lindoso Peléu Lindoso De cabeça Defendeu Medeiros Ferraz Fez o levantamento A bola A bola ali Do Medeiros Bateu na rede Foi pra fora É ponto De Lindoso E Peléu Ponto De Lindoso E Peléu Um a um É decisão Meus amigos Ali a bola Do Lindoso De cabeça Defendeu Medeiros Levantamento Do Ferraz Medeiros Grande defesa Ali do Lindoso Deu o smash Defendeu Medeiros Vai no contra-ataque Agora Defendeu de novo Lindoso Peléu Deu ali A jogada Pingadinha A bola tá em jogo Ainda Chegou Peléu Teve invasão Ali É ponto De Medeiros E Ferraz Primeiro serviço Ferraz Lindoso Peléu Dominou Colocou a bola Ali É ponto Ponto De Peléu Ele deu uma curtinha Ali de coxa Carrinhos Dois a dois Que final é essa Meus amigos No mínimo No mínimo Pessoal tem que Mandar mensagem Curtir Se inscrever no canal Que grande final Da etapa Terceira etapa Da Tecvoltura Brasil 2023 Ali a cabeça Dos Medeiros É ponto De Medeiros E Ferraz Ali a bola Do Medeiros Peléu Levantou ali O Lindoso Peléu Smash É ponto Ponto De Lindoso E Peléu A bola ali Do Ferraz Medeiros Tentou a defesa Ali o Lindoso Ponto Medeiros E Ferraz É ponto A ponto Meus amigos É ponto A ponto É de grão Em grão A bola ali Primeiro serviço Ali Medeiros Ferraz Medeiros De cabeça Defesaça Do Lindoso A cabeçada Pra fora Ponto Medeiros E Ferraz Ponto Medeiros E Ferraz Peléu Lindoso Peléu De cabeça Pra fora Ponto De Medeiros E Ferraz Ponto De Medeiros E Ferraz Saque vai ser Do Medeiros Ali Lindoso Levantou Peléu Pra fora Pra fora Lindo Do Medeiros Ali Do Medeiros É ponto Ponto Medeiros E Ferraz Ponto Medeiros E Ferraz Ali a bola Do Lindoso Peléu Defesaça Do Medeiros A cabeça Ponto Ponto Medeiros e Ferraz Ferraz Atacou Defesa do Peléu A bola ali Teve invasão E é ponto Lindoso e Peléu Primeiro serviço Ferraz Medeiros, Ferraz de cabeça Defendeu ali o Peléu Lindoso, colocou em jogo Medeiros levantou O smash é ponto Ponto de Medeiros e Ferraz 10x4 Time break Saque É do Peléu Ferraz Medeiros Ferraz A bola ali Pra fora E agora é match point meus amigos É mais um ponto de Medeiros e Ferraz Tá 11x4 Match point Match point de novo pra Medeiros e Ferraz Primeiro serviço Ferraz Medeiros e Ferraz Ferraz de cabeça Vitória 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 de Rodrigo Medeiros e Matheus Ferraz Que jogo meus amigos Que final meus amigos Que final meus amigos Grande final de duplas Masculina Da terceira etapa Da Tecbal Brasil 2023 Vitória 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 de Rodrigo Medeiros e Matheus Ferraz No tie break Que jogo meus amigos Que jogo meus amigos Que jogaço Quero dar os parabéns aí As duas duplas Fizeram um grande espetáculo E com certeza Quem ganhou Foi o pessoal Que tava assistindo aí Na nossa transmissão Agradecer a todo mundo Que mandou o recado Se inscreveu no canal Muito obrigado a todos A gente vai ficando por aqui Agradecendo todos Que tiveram na audiência aí Obrigado mesmo Vamos ficando por aqui Agradecendo Boa tarde a todos Bom final de domingo E até a próxima etapa